Terceiro jogo da seleção, dois jogadores da seleção estavam conversando, não viram o Mortosa e um falando, pô, essa porta de saco cheio, pô, não joguei, porque não sei o que é, porque não sei o que é, não sei o que. E aí o Mortosa veio e me falou, Felipe, estão começando a ter uma rebeldia, assim, assim, quem é? Fulano e fulano. Tá bom. Entrei no tanque, na piscina, de tênis, elógio, camisa e falei, por ter determinados momentos, e vocês que são líderes sabem disso, que tem que falar claramente, abertamente, de cara de frente. Tem alguns outros momentos que a gente pode dar uma paz igual ao âmbito, de maneira diferente. Entrei e falei, é assim, 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 quais eram as minhas intenções, o que é que tinha acontecido, o que é que eu tinha prometido, como é que eu estava fazendo, quais eram os meus planos e tudo mais, como um chefe de equipe faz e como eu ouvi o João falando com vocês agora há pouco. Olha, eu saio, mas já na quarta, acho que no quarto, na quinta já chega, chega alguém aqui que vai comandar e tudo mais. É assim, é assim, falar abertamente.